Música Oi meus amores, agora a gente vai para a matéria de sociedade Então em sociedade você está estudando sobre o que? Sobre a escola, como vocês vão ver na página de vocês aqui A escola encantada Então o que vocês vão fazer aqui nessa página desse livro? Você vai pintar o logotipo dessa escola Que é o símbolo da escola Então o símbolo da escola é a varinha mágica E o logotipo da escola que você estuda É esse aqui que vocês estão vendo Colégio e Rádio Que vocês estão vendo aí a Ântara, a Mônica e o Cibolinha Esse é o símbolo da escola que vocês estudam, tá certo? E na outra página vocês vão desenhar com os pais de vocês O símbolo da escola, tá certo? Que é o logo, isso, tá bom? Tchau, até a próxima aula